A CIDADE NO BRASIL O escotismo é o quê? É exatamente como a gente acabou de fazer aqui. Quando a criança entra no escotismo, ela é como se fosse uma sementinha. A gente planta uma muda, a gente planta ela e com o tempo a gente vai cuidando disso. Até ela crescer e virar uma árvore linda ou um grande cidadão como a gente está querendo fazer com o mundo também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL